Bom dia, caro presidente, aos vereadores e vereadoras aqui presentes, saudar aqui a todos que escutam pela São Bento FM, Espírito Santo FM, pela TV Web, TV Diário, o Jardim do Agreste, a TV SPUNA, pronto, continuando, saudar aí a todo esse pessoal que escuta, a Valmir da Agroval, a Senhora Lipo Costa, aos amigos lá do Zé Bento, aos amigos lá da Passagem Itapera, ao pessoal lá de Queimada Grande, região, ao Sudré e em Poeira, aos amigos lá do Gama, Armazém Açúdo Novo, Queimada Grande, seu Luizinho, a Lisane Vilela, empresária com a empresa Flor de Lins, a Fernando Vilela e saudar aqui hoje a todos os alunos aqui do Ivete Cordeiro, em nome Paulo Cordeiro, né, Paulo Cordeiro, a professora Laura, a professora Lídia e a professora Adriana, saudar a todos vocês, a todos os alunos aí, que é muito gratificante quando a gente vê a casa do povo cheia, assim, com os alunos, com a juventude do nosso município. É muito gratificante que também já começa a aprender, né, já começa a aprender alguma coisa sobre a política do nosso município, as dificuldades que é e as facilidades também que se tem para buscar as melhorias para o nosso município na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança. Então, de parabéns aí às professoras e a vocês que estão aqui nessa manhã de quarta-feira. Então, começar hoje, parabenizando também a meu amigo Stanley, filho de Valmir, pela passagem da primeira fase da OAB. Então, parabéns Stanley, que Deus abençoe e que conclua aí seu caminho, passando e tirando sua carteira de advogado agora, na segunda fase, se Deus quiser. Então, começar hoje, como já venho aqui há alguns dias falando e cobrando, pedindo, mas ontem estive na comunidade do Sudré, ali, visitando as famílias, vendo a situação que estava e a população mais falou das estradas, porque, segundo eles, aquelas estradas ali onde eles moram, já faz quase dois anos que não passa uma máquina naquela localidade e vê a dificuldade. E o município hoje tem três máquinas para passar nas estradas e aquela localidade está esquecida, 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 sem ajeitar as estradas, com dificuldade de chegar a caminhões. Tem muitos pequenos empresários na localidade que têm que chegar o pintinho para colocar na incubadora, para botar dentro da sua granja. E os caminhões, até os empresários que mandam, não queriam colocar, porque não tinham condições de chegar o caminhão. Então, eu só quero agradecer ao empresário José Almeida, ao deputado federal Eduardo da Fonte e ao deputado estadual Débora, que mandaram ontem e começou ontem a ajeitar aquele pedaço de estrada para os pequenos produtores terem uma renda. Então, vai começar a ajeitar, por quê? Através da máquina da associação e da ajuda que o empresário José Almeida deu e está dando àquela localidade, agora sim, pode chegar os caminhões para colocar e colocar dentro da granja desse pessoal, para poder ter uma renda que estava aí desde o ano passado, sem nenhum empresário, a vírgula, querer colocar os pintinhos lá, porque não estava com condições dos caminhões passarem para colocar dentro da granja desse pessoal. Então, obrigado a vocês e vou cobrar mais uma vez, porque lá está sendo ajeitado, mas as estradas de lá que a comunidade mais fala tem quase dois anos aí que eles falaram para mim ontem, segundo os moradores da região, e tem máquina. Eu só não entendo por que deixa o pessoal amíngua esse tempo todinho sem passar a máquina naquela localidade. Foi quase seis meses para passar aqui no Gama, para chegar as máquinas no Gama. E agora, conversando com o pessoal de lá, está quase dois anos com essa dificuldade. Então, vamos ver aí e pedir que mande o mais rápido possível passar, porque se fosse um mês ou dois, mais dois anos, já é muito tempo para não chegar uma máquina na região e fazer aquelas estradas daquela população ali. Colocando aqui, segundo os moradores do Gama, alguns que falaram, está lá o postinho de saúde, estava lá uma reforma, o vereador tinha colocado aqui uma emenda em 2021, e esse vereador que vos fala, em 2022 já colocou mais uma emenda de 70 mil para também fazer o consultório endotológico na comunidade do Gama. e deu uma parada aí, não sei porquê, o pessoal me chamou, eu vou lá hoje, à tarde, ou amanhã, pela manhã, para saber a possibilidade de continuar a reforma, porque estão atendendo lá, fizeram já a reforma por dentro, mas deu uma parada. E segundo, quem estava trabalhando lá, também vou me certificar disso, segundo quem estava trabalhando lá, faz 15 dias que não recebe. Então, eu vou me certificar, mais tarde, desse pessoal, para saber o que foi, o que está acontecendo. Eles se reclamaram, estavam reclamando na comunidade, e me passaram, disseram que podia até dizer o nome de quem disse aqui, não vou fazer isso, está certo? Mas vou me certificar, segundo eles, vou me certificar, para ver os acontecidos da comunidade. Até porque, o vereador, aqui, colocou a emenda, eu coloquei outra emenda, para lá, e eu acredito, que a prefeitura tem, condições total, de fazer a reforma lá, colocar, em prática, o consultório odontológico, através das emendas, que colocamos, lá na comunidade do Gama, no posto do Gama, para atender a população ali, muitas famílias, que precisam do atendimento, odontológico, e hoje, fica muito difícil, e muito caro, deles saírem para lá, de lá, para cá, para ter o atendimento, que às vezes, até falta, o atendimento aqui. Então, se tem um posto de saúde lá, se tem a comunidade lá, a população mora lá, então, tem que ter o atendimento lá também. Então, vou estar cobrando, isso aqui também, para estar aí, se resolvendo, o mais rápido possível, se tiver algum problema, e a gente vai, buscar as soluções, né, buscar essas soluções, e fazer essa cobrança, para estar andando, o mais rápido possível, para resolver, aquela comunidade lá, do Gama, Sud Novo e Armazém. em relação, a água, em relação, a água, nosso município, está passando já, por grandes dificuldades, por conta, da operação, carro-pipa, não tem, mas, por conta de um papel, de um documento, que provavelmente, deve começar agora, em maio. Então, se tem esses problemas, na zona rural, a prefeitura, é responsável, pelo abastecimento, da zona rural, não é deixar, toda a zona rural, de São Bento do UNA, está passando, por essa dificuldade, hoje, hoje, se não é, grande parte, dos vereadores, aqui, está levando, caminhão de água, para a comunidade, ao empresário, José Almeida, que ajuda, a colocar, as carretas, em algumas comunidades, o povo, da zona rural, é que mais sofre, porque está, sem água para beber, sem água para gasto, então, veja aí, a possibilidade, faça uma operação, aí na prefeitura, contrate mais caminhões pipa, para chegar, nas comunidades, e na zona rural, onde está mais precisado, a gente só vê aqui, os vereadores, recebendo ligação, para levar água, pedindo água, porque não tem condições, e a gente sabe, que não tem, porque um caminhão de água, para levar na zona rural, é 200, 250, até 300 reais, e aquele, cidadão, aquele agricultor, familiar, não tem, porque se tirar, falta da feira, se comprar um caminhão de água, falta o dinheiro, de pagar a luz, e agora, vamos fazer o que? a prefeitura, é responsável, pelo abastecimento, já que não está tendo, o abastecimento, da operação, carro pipa, no nosso município, então, a prefeitura, é responsável, e na cidade, do mesmo jeito, fomos, até a Compesa, para tentar, resolver, os problemas, do nosso município, com essa, com a governadora, que já está, há dois meses, há dois meses, apenas, no governo, mas, que a equipe, de lá, prometeu, resolver, muita coisa, do nosso município, só que, já faz, localidade, do nosso município, que está aí, há três meses, está aí, há seis meses, ontem, lá na casa, da minha mãe, passou aí, duas horas, chegando o ar, pegou dois palmos, de água, e parou, e está aí, em São Bento, todinho, e até agora, não tem uma solução, só, é cobrar, ao secretário, como fomos cobrar, não é, presidente, é cobrar, aqui, na tribuna, é ir, para a Compesa, e fazer alguma coisa, para se resolver, que, até agora, não se resolveu, e a gente, só vê, determinadas promessas, acontecer, no nosso município, esperamos, também, que essa promessa, se resolva, e, pelo que ele falou, das promessas, se resolve, quando chegar aqui, a transformação, da rede do, da doutora, do Agreste, só que, até lá, quem mais sofre, é a população, de São Beto do UNA, que também, tem que comprar, o caminhão de água, toda semana, ou todo mês, tirando da feira, tirando para pagar a luz, então, vamos cobrar, sim, como estamos, cobrando, a essa, a essa empresa, porque, ela é uma das piores, empresas, do nosso estado, de Pernambuco, muito obrigado, presidente, que Deus nos abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, e, saúdo vocês, parabéns mesmo, de estarem aqui, e colocando, os alunos, para aprender, um pouco da política, um pouco dos problemas, que o nosso município, se encontra, e que Deus abençoe, a cada um, um beijo no coração.